Olha só, é claro que não tem nada de errado em ser pobre, Leon. Nós estamos falando sobre ser verdadeiros. Então, o problema da Laura não é que ela seja pobre, mas por que ela foi dizer pra todo mundo que era rica? Pra que mentir sobre o que ela não tem, né? Ué, com certeza o que aconteceu é que a Laura tem muita inveja de você. Mas pra que isso? Não só pelo que você tem, mas por tudo, minha linda. Por tudo o quê? Que você é muito linda, maravilhosa. Olha, você tem todas as qualidades do mundo. Você tem um pai genial, seis irmãos e uma babá incrível. Por que não iriam te invejar? Você esqueceu o mais importante. O quê? Você. Eu o quê? Eu tenho você. Eu tenho você, o melhor namorado do mundo. Isso com certeza causa um pouquinho de inveja na Laura. Ah, meu amor. Muito obrigada. Ah, é? É. Ah, é o quê? Ah, vai ganhar mais um beijinho. Quero lembrá-lo que a Alícia precisa muito do Senhor. Quero lembrá-lo que a Alícia precisa muito do Senhor. Obrigado. Obrigado. O que está acontecendo aí dentro? Papai, se acalme, eu juro, a gente não estava fazendo nada Fanny, isso não tem a menor graça, já chega E sim, vocês ainda não estavam fazendo nada, ainda Me desculpe, senhor, a gente não percebeu Não, não, eu não quero escutar as suas explicações Abre o seu olho, minha filha tem 19 anos, 19 e ela é minha princesinha Olha só, papai, é justamente por isso que eu acho que você está exagerando e muito Me desculpe, independentemente de você ser uma menina A minha menina, minha princesa, você está em casa E todos nós merecemos respeito, todos Papai, olha só, também não é assim, né? Olha só, a gente sente muito, senhor Fernando Eu não queria faltar com respeito Eu sei que aqui não é o lugar certo para isso E por isso eu peço desculpa E eu vou deixar vocês dois sozinhos para que conversem, tá bom? Boa noite Mas espera aí, como é que você vai fazer para voltar para casa, Leon? Ah, eu pego um ônibus, amor Com licença, senhor Fernando Tchau Vai embora Então, aqui não é o lugar perfeito, não é? Isso não tem graça, papai, não tem graça, tá? Muito bem Realmente, que bom menino, que compreensivo, não é? Papai, você está criando um problema que não existe Fanny, filha Para mim você sempre vai ser uma menina, minha princesa Mas eu não sou mais uma menina, papai Vê se me entende, meu Deus, filha Para mim não é fácil Você quer que, da noite para o dia, que eu aceite que o Leon e você... O quê? Bom, você já me entendeu, mas você sabe Não, qual é o problema? Não, não, não posso sequer imaginar o que possa ter acontecido Não, 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 eu cancelo, eu cancelo Não, 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 não quero pensar Cancelo, cancelo? Meu Deus, me ajuda, por favor Papai, é sério, eu não acredito O quê? Você está com ciúme Pois é É óbvio, claro, todos os pais ficam com ciúme Ai, papai Vem cá Ai, meu Deus, minha menina Fica tranquilo